E você mudar a regra do jogo, no meio do jogo, é muito difícil. Foi isso que aconteceu. Porque uma MP tem validade imediata. Esse que é o problema. O problema não é o governo mandar uma proposta de compensação, seja o que for. O problema é o governo não discutir com a sociedade, não discutir com o setor produtivo, não discutir com quem vai ser impactado, para saber qual vai ser o impacto nas suas folhas, na sua relação de comércio. Não discutir com o Congresso Nacional. Os líderes do governo não sabiam, os partidos não sabiam, ninguém sabia. O próprio governo, se for perguntar para o ministro Alckmin, não sabia. Se for perguntar para a Simone Tebbitt, não sabia. Ou seja, não há nenhuma uniformidade ou unidade dentro do próprio governo. Então, é uma esdrúxula extemporânea. Obrigada. Obrigado.